A economia criativa emprega quase 7 milhões e meio de trabalhadores no Brasil. O artesanato é responsável por parte desse número. Gera emprego, renda e tem forte conexão com a cultura. No Ceará, cerca de 1.500 artesãos de todo o país participam da Feira Nacional de Artesanato. Até amanhã. Artesã há mais de 20 anos, a Armênia fez uma pesquisa de mercado e teve uma luz. Comecei a perceber que no mercado da decoração, no mercado de móveis, havia uma carência com fibras naturais. E aí foi quando eu dei o primeiro passo para as luminárias orgânicas. No nosso trabalho, a base dele é o trançado e fibras orgânicas, que vêm particularmente do palito do coqueiro. A feira reúne 320 estandes e milhares de artesãos que não são vistos pelos visitantes. Muitos deles são as comunidades, as cooperativas, que representam cada cooperativa 100, 200 artesãos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a economia criativa, que inclui o artesanato, emprega quase 7 milhões e meio de pessoas no país. As rodadas internacionais de negócios fazem parte da feira, que tem representantes de todos os estados. A renda irlandesa, trazida ao Brasil por freiras na época dos engenhos de açúcar, virou ofício das mulheres de Divina Pastora em Sergipe. Hoje o município Divina Pastora, lá em Sergipe, possui mais de 250 rendeiras, que durante séculos vem mantendo e dando continuidade a essa tradição. O pessoal do Distrito Federal trouxe flores naturais do cerrado, que podem durar até 7 anos. Algumas pessoas acham que são flores artificiais, mas eles veem, né, eles pegam e sentem que realmente são palhas, são produtos naturais mesmo. Do Rio Grande do Sul, a Zenaydir trouxe acessórios que enchem os olhos com pedras gaúchas. Como a Metista, a Agatha, que é a nossa região, tem bastante dessas pedras, né, a Metista do Sul, Lajeado, Soledade, né. Ah, fiquei apaixonada, né. Sou fanático por essas pedras, são lindas e são peças únicas, né, você não vai encontrar iguais. Como a arte é diretamente ligada à cultura e à tradição, uma feira que reúne obras de artistas de todos os estados acaba gerando um intercâmbio que vale por uma viagem. Aqui entre os cearenses, por exemplo, a gente descobre a relação entre agricultura e arte, com as peças feitas a partir das palhas, do milho colhido e também da carnaúba. O Célio, de Fortaleza, transforma sobras de madeira em arte, valorizando a natureza. Ele é um material que eu recolho nas ruas, né, aí eu faço o processo de limpeza dele, né, e depois eu esculpo e faço a pintura. Quem leva sua peça tá levando o quê? Tá levando muito trabalho, muita dedicação, né.